Renoniza aqui pra falar sobre o que? Compras de supermercado! Quem ama fazer compras de supermercado focada, consciente, sem errar. Focando no din-din e na qualidade dos alimentos. Então, vem comigo. Pois bem, acabamos de chegar em casa, primeiro dia aqui nesse ano novo, e está aquela baguncinha, dá uma olhada. A gente gosta de desarrumar a mala com calma, hoje eu deixei o dia focado pra organizar a vida, pra começar esse ano com o pé direito. Então, eu vou mostrar pra vocês como estão as coisas. E principalmente nossa linda geladeira, né, senhorota? Ela é linda, mas tá muito vazia. É isso aí. E olha, gente, é o seguinte, primeiro passo pra fazer a compra consciente, começar esse ano economizando. Lista. Eu já tenho a lista fixa, que já está salva no meu celular, porque o celular vai comigo no mercado, eu deixo tudo salva, pra não ter que ficar escrevendo toda vez. Peguei a lista da nutricionista que eu passei, né, da Ayurveda, minha lista de Ayurveda, bati pra ver o que tá faltando aqui em casa. Produto de limpeza, e aí é hora de ir e focar pra não gastar com exageros. Nós temos um limite de gastos semanal, e vocês viram com a gente, pra gente focar e fazer tudo direitinho. Sem contar que eu vou comer saudável, Tatá, essa semana. E você? Eu também tô precisando, viu, Rê? Depois desses abusos das festas... Exageramos, gente. Quem exagerou, comenta aqui. Exageramos bastante. Comi muito pão, que eu adoro. Panetone, chocotone, comi muita coisa em excesso. Foi maravilhoso, não me arrependo. Mas agora é hora de focar. Então, vem com a gente. Chegamos no sacolão. Bora por máscara. Fazer as compras, senhorota. Você tá com fome? Eu tô morrendo. A gente tá fazendo o que não se deve fazer. Como não tinha nada em casa, gente, a gente veio pro mercado com fome. Isso é errado. Vamos ter que ficar de olho, vigiar, vigiar. Começando por pitaia. Tem coisa mais gostosa. Gente, como eu amo essa fruta e agora é época, ó. Me dou bem. Gengibre. Gengibre eu não fico sem, gente. Faz muito bem. Ele é mais carinho, mas são só uns pedacinhos. Então, vale a pena. Já pegamos limão também. E agora vamos pegar os vegetais. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir direito. Então, eu vou mostrar e depois eu vou explicando melhor em casa. Então, fica com a gente. Ovo. Tá aí uma coisa que a gente não vive sem. A gente compra muito ovo. Ainda tem em casa. Mas, gente, ovo é muito bom e muito fácil e muito saudável. Você come ovo? Comenta aqui. Esse daqui, ó, é o meu melhor almoço. Gente, eu amo quando a gente vem, ó. Pusse a R$13,00. Então, a gente sempre compra umas duas bandejinhas. E aí, a gente aproveita pra almoçar. O Tata ama esse daqui, ó. Já enroladão. Vem um pouquinho de ovo dentro. Vocês já comeram? Ai, eu amo esse sushi assim de mercado. Ó, outra coisa que eu amo são essas saladinhas baby, tá vendo? São as mini folhas. Elas são muito mais gostosas. Duram muito mais. Ó, tá R$11,99, mas ela sempre tem desconto. Vou descobrir se tá com desconto. Ai, esse guiozinha também, gente, eu amo. Guioza de legumes. Foi na airfryer. Vocês não estão entendendo, ó. R$6,29. Nossa, esse daqui é muito maravilhoso. É muito gostoso. Eu sempre pego o Shimeji. Ele custava em torno de R$4,00, R$5,00. Tá R$7,29. Tá muito caro. Eu vou confirmar. Se bem que esse é de 400 gramas. Olha, tá sem preço. Eu amo isso daqui, gente. É muito saudável. Deixa eu ver quanto que tá. Acabei de perguntar. O Shimeji tá R$2,99. Gente, esse daqui é muito saudável. Muito. Muita saúde. Então, eu recomendo muito. Eu vou pegar duas bandejinhas. Se vocês não souberem fazer, me fala que depois eu passo a receita, tá? Bora? Nossa, isso é muito bom. Queria pegar uva, mas não dá. Tá muito fora o preço, gente. R$29,00. Geralmente tem uva Vitória mais baratinha. Hoje tá R$100,00. R$15,00 e pouco. Então, hoje, R$100,00. Ó, Tinha, você quer uma farofinha? Ah, na falta da original, essa daí quebra um galho. Quebra um galho. Já pegou. R$9,99 a farofinha. Essa é boa, hein? Ele ama. Ah, e tapioca que a gente não fica sem. R$3,99. Essa daqui. Peguei 10. Outra coisa que eu comprava e aumentou muito, ó, o furikake. Tá R$16,00 e pouco. Eu pagava R$9,00, R$8,00. Também não vou levar dessa vez, mas é muito gostoso pra misturar na comidinha. Ó, esses daqui vêm no envelopinho. Mas tá muito alto o preço. Aí já tá fora pra gente. Olha que legal. Agora tem aqueles produtos biodegradáveis, aqueles produtos mais saudáveis. Só que, gente, não dá, né? Pro bolso. Porque, ó, o detergente custa R$10,99. Eu prefiro comprar o IP, que vocês me ensinaram que ele é mais ecologicamente correto. É muita diferença, né? Não dá ainda pro nosso bolso. Mas é importante ter, ó. Limpa brinquedo, limpa mamadeira. Super legal. Olha, agora eu gostei. O iogurte que eu mais gosto por R$1,99. Geralmente custa R$5,00, né? Quatro ou cinco. Hum, agora eu vou pegar bastante. Olha. E uma das coisas que eu mais amo é queijo. Eu sempre falo pra vocês. É que sempre tem umas promoções. Então eu já vou direto na promoção, pra gente ter um queijinho, pra gente fazer uma saladona hoje, né? Bem gostosa. Precisa de uma salada, gente, hoje. E como a gente tá com fome, vai ser bom. Qual que tá em promoção, Otá? Ó, esse daqui tá em promoção R$6,99. Hum, eu adoro esse daqui pra gente fazer uma saladona. Esse é R$17,00. Esse é mais caro. Olha isso. Vem um palito por vez dentro. Separado tudo dentro de um palitinho de mussarela. Quanto plástico. Nenhum sentido. Muito plástico. Que horror. Olha, a gente tá assustando com os preços, viu? Cara, queijo coalho sai R$59,00. R$17,00 num negocinho desse. Meu, deu uma aumentada nos preços. Ferrenhas. Tão caras as coisas. Geralmente a gente divide em dois mercados por isso mesmo. Uma coisa que eu amo muito é esse peixinho que a gente compra em filézinho. Custa R$16,00. Ai, é muito bom. É uma refeição nossa. Eu amo isso. Eu vi que o Otá já pegou. É muito bom. E aí, Otá? Hoje vai dar caro? Hoje vai dar caro. Bastante coisa que a gente tá precisando. A gente acha que vai dar bem mais do que a gente tá acostumado. Bora lá ver. Como a gente falou, hoje ia dar bem mais. R$486,00. A gente tava ciente. Realmente é uma compra aí que vai durar mais tempo do que a gente tá acostumado. Também tem isso, né? Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês na notinha. Agora, aqui em casa com as compras de supermercado. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o orçamento. Essa compra, nós sabíamos que ela seria mais alta, principalmente por conta dos produtos de limpeza e por algumas coisinhas, tipo um café em cápsula, alguma coisa ou outra que a gente queria pegar também. Então, como a gente guardou o dinheiro e se organizou, a gente tinha pensado em gastar até R$450,00, ou seja, R$225,00 cada. No decorrer das compras, conversamos, alinhamos e gastamos um pouco mais. Gastamos um total de R$486,52. O que é muito alto, não é o que a gente costuma fazer, tá? Essa conta, a gente gasta geralmente R$350,00 nessa conta. Mais ou menos, no sacolão por semana, R$350,00. R$350,00 geralmente é o nosso valor. Dessa vez ela foi mais cara porque a gente precisava de algumas coisas diferentonas que encarecem muito. E eu vou explicar pra vocês, vamos lá? Antes de eu começar a explicar, eu vou pedir pra vocês já se inscrever no canal. Vocês pediram muito vlogs com as nossas compras e eu tô pensando em fazer vlogs de tudo que a gente comprar pra trazer pra vocês e nós nos ajudarmos a organizar a nossa vida, a ver o que a gente não precisa. Afinal, eu tenho certeza que muitas coisas vocês vão olhar e falar Ah, isso não precisa trocar por tal coisa, tal coisa é mais barato. E é assim que a gente se ajuda, certo? Então, ó, se inscreva e comente. Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai falar sobre frutas e legumes. É o seguinte, a gente geralmente faz compra num sacolão que aqui na nossa região é mais barato que a feira livre. Nós já fomos na feira que perca, em algumas feiras, não vale a pena. Pra gente, o sacolão sempre tem preço melhor e vira e mexe tem promoções. Então a gente sempre compra no sacolão. Vocês vão ver que a base da nossa alimentação é muito natural. Por isso que a gente acaba indo uma vez por semana pra comprar as frutas e legumes. Então aqui eu coloquei alguns exemplos só pra vocês verem o tanto de banana que a gente compra por semana. Tá aqui, ó. Vou deixar aqui o preço. A gente come banana a valer e o tatá. Batata doce, todo dia praticamente eu como. Tomate. Tem a saladinha que vocês viram que já tá na geladeira. Algumas coisas estão na geladeira. Ai, é muito maravilhoso. Gente, eu amo comer saudável. Mas é claro que a gente também dá umas escorregadas. Né, senhorota? Quem pegou isso aí, Renunis? Eu não. Por exemplo, esse toddy é uma coisa que eu não consumo mais. Já fiz o vídeo pra vocês que eu era viciada nessa tranqueira. Parei de tomar. E hoje eu tomo, quando eu vou tomar leite, eu uso muito cacau. E esse daqui eu deixo escondido pra eu não correr o risco. Porque eu comia de colher. Quem é dessa época aqui do canal, comenta que vocês vão falar. Que tem muita gente que eu sei que ainda faz isso. Gente, eu consegui vencer. Certo, Ota? Eu não. Deixa ele aí pra mim. Uma coisa que foi legal. Eu sou apaixonada por iogurte, gente. Esses daqui foram exemplos de iogurtes que a gente não compra geralmente nesse mercado. A gente compra em outro. Mas tava por R$1,99. Isso daqui pra mim, gente, é uma sobremesa. Eu amo esse iogurte. Amo. Amo, amo, amo. Outra coisa extra. O café. Então nós pegamos o café do centro. Que é um café que o Tatá gosta muito. Não que a gente use cápsulas diariamente. Mas é uma exceção gostosa. Outro luxo que nós compramos hoje foi esse chazinho, gente. Eu sou muito do doce, vocês sabem. E aí pra eu voltar meu apetite normal agora, pós férias, né? Depois de ter comido tantas maravilhas saborosas, porém nem tão saudáveis como chocolate. Eu gosto muito de ter um chazinho que me ajuda a dar uma segurada. Esse de camomila, mel e vanila é maravilhoso. Ele é caro pra dedéu. Porém, são 10 saquinhos de chá. Então se eu tomar um por dia, nesse momento de ansiedade pra ficar calma, ele vale o preço, ok? Vai sair um real e pouco. Cada um sai mais barato do que eu comer um doce. Então a gente tem que pensar também que é no momento se tá valendo a pena. Nesse momento vai valer a pena pra mim. Outro item que eu comprei lá foi o sabonete, que eu uso sabonete de glicerina. Isso foi a professora Dayurveda que me indicou por conta da minha pele, meu tipo de pele, minhas alergias. E eu amo. Eu comprei esse de neném, da Granado. Geralmente eu compro ele em quantidade, no atacado, que sai muito mais barato. Mas como eu tô sem, a gente precisava pegar as coisas. Porque essa semana vai ser de trabalho intenso. Então eu acabei pegando dois. É o sabonete de erva doce glicerinado, que eu amo. Pão! Então temos pães aqui. Tá, tá. Vocês viram? Quem assistiu o vídeo do desapego, dos 100 itens, vou deixar aqui. Viu que sem orota tá restando pão. Eu não como esse tipo de pão, gente. É muito raro eu comer pão. Estragou, embolorou o último. Vai comer? Bora! Vou ficar de olho. Ele fica de olho quando eu deixo a comida estragada. Então eu vou ficar de olho. E aí, gente, eu quero falar dos itens de, então, de higiene e limpeza. O que a gente tem aqui, né? Sabão, porque eu tenho muita roupa pra lavar. A gente também acabou pegando no sacolão, nem sempre lá é o lugar mais barato de itens, mas a gente precisa com urgência. Cândida também é uma coisa que eu compro uma vez por mês, quando a gente faz aquela limpeza muito pesada, igual agora que a gente tava viajando. Inclusive, uma coisa que eu comprei, eu quero muito a dica de vocês, eu comprei esse cloro forte da Arpikin. Eu já comprei uma outra vez, porque ele tem uma ação branqueadora. Por quê? O que acontece? Aqui em casa, enquanto a gente tava viajando, juntou muito limo, fica essas manchas pretas no piso. Isso daqui tira. Eu sei que isso daqui não é nada saudável, isso daqui é super químico. Se vocês tiverem dica de alguma coisa mais caseira, mais saudável, que também remova esse tipo de mancha, esse tipo de mofo, eu não sei o que é exatamente, esse tipo de limo, vocês me ajudam? No mesmo sentido, eu tive que comprar o Vanish, que é esse daqui que eu uso pra tirar, o mais baratinho, que é como se fosse uma barrinha de sabão pra tirar a mancha, porque as nossas roupas ou estão manchadas de barro, de água de rio, ou até mesmo de protetor solar, né? Por onde eu passo, eu encosto, eu uso protetor solar colorido e ele encarde. Então eu vou usar esse daqui pra lavar as roupas da viagem e tirar algumas manchinhas que eu tenho pra tirar. Quem tiver dica de mancha também, deixa que eu amo essas dicas. E olha só, não venham julgar, nos falar meu Deus, vocês não compraram isso, não compraram papel higiênico. Calma. O que acontece? A gente sempre compra o que a gente precisa, a gente não compra à toa. A gente compra conforme a necessidade. E dessa vez era isso que precisava. Lembra que eu falei que eu tenho uma lista que eu vou alimentando e eu sei o que a gente precisa? E outra coisa, a gente não tem criança. Eu sei que a compra quando a gente tem criança é muito diferente. Então a minha grande dica, que eu sempre falo pra vocês, é meça a sua vida com a sua régua. Então muitas vezes alguma coisa não vai encaixar no seu dia a dia, outras irão, tá tudo certo. Esses vídeos são muito importantes pra gente se inspirar e ver o que realmente funciona, ok? Sem julgamentos. Na verdade aqui é pra gente trocar informação. Não ficar julgando, maltratando, judiando do outro. Certo? E aí, uma coisa que a gente comprou também, que eu acabei gastando, que foi o seguinte, um médico amigo que nos recomendou comprar, que são esses paninhos umedecidos com álcool. Não que eu ache que isso daqui vai salvar o mundo, pelo contrário, eu não gosto desse tipo de material muitas vezes, porque polui, a gente gera mais lixo. A questão é a seguinte, nesse momento a gente tem que se preocupar muito com o Covid, com o que tá acontecendo. E eu tô com muito trabalho fora de casa, então levar equipamento, celular, câmera, luz, tudo isso. A gente foi contratado pra vários trabalhos fora, em parceria muitas vezes. Então me indicaram, inclusive um amigo médico que me indicou, que esse tipo de paninho com álcool pra carregar, nesses momentos trabalhando fora, é excelente. Não é uma coisa que a gente vai usar sempre. Eu não gosto dessa ideia, né, de ficar gerando esse lixinho pro meio ambiente, mas pra esse momento vai ser importante, a gente vai usar. Então a gente acabou gastando um pouquinho a mais com isso também. E agora a senhorota chegou aqui, diga um oi pra galera, meu amor. Hello. E aí é o seguinte, senhorota, uma coisa que você também sempre compra, ó, das tranqueiras senhorota. Leite ninho é dele, que é caro. Todd é dele, tem mais algumas coisas. O que você aponta como churumela minha? Churumela? Not milk. Ai, gente, eu amo. É caro pra caramba. Caro. Caro. Mas assim, como eu falei, é a minha super sobremesa. Tem gente que compra um sorvete, tem gente que compra um doce, é com ele que eu faço leite medicado, que é aquele leitinho que me dá um conforto super saudável, com gengibre, já falei pra vocês. E com ele que eu faço o nosso chocolate também, né? É, eu ia falar. Ele é caro, mas ele economiza no chocolate. Pelo que você comprava de chocolate, agora você faz seu próprio chocolate usando o seu... Not milk. Que é qualquer, na verdade, qualquer leite vegetal, menos soja, porque eu sou alérgica. Qualquer leite vegetal. Ele encareceu bastante a compra, tá? Vou ser honesta, realmente ele tava bem caro. Então é o seguinte, eu vou passar pra vocês aqui, eu vou deixar a foto pra vocês verem os preços, que eu sei que vocês adoram. Eu quero saber quanto custa perto da casa de vocês, o que vale mais a pena. É muito importante a gente fazer essa troca, né? É, muito legal. Uma vez você comentou da pitaia. Você adora pitaia. E a gente falou, poxa, aqui tá tanto. E uma menina que era de um estado do norte, falou, nossa, aqui na minha cidade é muito barata, tem todo lugar, custava, sei lá, 1,50 o quilo da pitaia. E teve gente, acho que se eu não me engano, do sul, que falou, aqui é uma... Não, em Portugal. Portugal, porém, claro. As meninas de Portugal falaram, aqui é uma fortuna, tipo assim, 10 euros, sabe gente? Era um preço absurdo. E aqui custa 5,99 o quilo. É minha fruta favorita, eu amo. Ah, aliás, por que que também tem essa água com gás? Deixa eu deixar a dica. Sabe uma coisa que eu amo fazer? Eu pego a pitaia, coloco num copo, amaceto, jogo um...